Todo mundo aí já sabe do caso do dono da moto, que teve sua moto quase roubada, né, por esse bandidinho aí, e o sujeito, na verdade, teve a sorte de ter um policial no carro preto ali na frente. Então, vamos parar de elogiar a polícia, porque a polícia não fez mais do que sua obrigação, tá? Você é roubado através de impostos pra pagar esses inúteis policiais, né, e quando eles não fazem mais do que obrigação ainda recebem elogios, não faz sentido. Pensa nos 50 mil homicídios por ano que acontecem no Brasil e 92% a polícia não sabe quem foi, tá? Agora, vamos imaginar uma hipótese. Imagina que o policial não estivesse no carro preto, tá? Essa moto já teria sumido do mapa. Essa é a verdade, ponto final. E se esse cara não tivesse seguro, vamos supor que ele não tenha, então ele ia amargar o prejuízo. Ninguém ia ressarcir o dono da moto. E esse bandido aí, ao contrário do que muita gente falou, ele não foi morto. Ele foi internado no hospital lá do Tatuapé e tá pronto pra sair aí. Passou uma cirurgia, tá pronto pra voltar pras ruas pra continuar seus roubos, né? Tranquilo. Se for menor de idade, eu não sei se é menor, vai voltar tranquilo. Ele e seu comparsa, eles vão voltar a roubar. E a polícia não vai fazer nada. Então, qual a solução? Ataquem o Estatuto do Desarmamento, que foi sancionado pelo boçal do Lula. O Lula acreditando que isso ia promover paz e conseguiu o oposto, ou seja, mais e mais violência. Uma população desarmada não pode se defender. Tem que ficar contando com a sorte, se humilhando perante o Estado. Agora, veja essa notícia. Quase 4 mil roubos de motos em apenas 3 meses, apenas na capital de São Paulo. O que a polícia fez quanto a isso? Nada. Veja esse site. Cadastro Nacional de Motos Roubadas. Quer dizer, a gente precisa até ter um site pra cadastrar as motos roubadas. O que a polícia fez quanto a isso? Nada. Absolutamente nada. Então, eu só vejo ignorância matemática. As pessoas veem um caso em que o policial teve sorte de estar no local, né? E fez alguma coisa, quer dizer, não fez tudo, porque ele conseguiu balear um e deixou o outro escapar ainda. Esse cara é elogiado. Agora, todos os outros inúmeros casos de motos roubadas, cadê as pessoas que elogiam a polícia? Agora elas ficam quietas. É um sistema extremamente ineficiente e pior, que tem que contar com a sorte. Isso porque esse dono da moto teve a sorte de não ser morto. Ele poderia ter sido morto. Agora, quem que fornece serviço de verdade? Porque chamar a polícia de serviço é uma ofensa ao termo serviço. Serviço é voluntário, não é imposto. Serviço é o mercado que está fornecendo através de seguros, por exemplo, é um serviço. Rastreador é um serviço. A câmera que o dono da moto usou para filmar o próprio assalto, aquilo é um produto produzido pelo mercado também. Então, ou seja, não é o Estado que vai resolver a situação. É o mercado, através de serviços de segurança. Até o fato de você poder portar uma arma, coisa que o Estado tirou a sua liberdade, seria um produto produzido pelo mercado. Afinal, é o mercado que produz uma arma. Isso traria muito mais segurança para todo mundo. Então, pessoal, esqueça o Estado. A solução não é o Estado. A solução é e sempre foi o mercado, o livre mercado, liberdade econômica. É isso que você tem que defender. A solução é e sempre foi o mercado.